Como eu dizia, a Botec representa os profissionais cortesistas e cortesistas ortopédicos no país Há 24 anos, nós trabalhamos com o aprimoramento profissional, desprofissional Que infelizmente ainda não tem a sua profissão, o seu trabalho reconhecido, regulamentado no país Em função disso, em função de ser um trabalho de formação empírica Eu aprendi com meu tio, que aprendeu com o pai dele e assim vai A Botec vem já, nesse tempo todo, trabalhando, promovendo congressos, seminários, cursos de capacitação, etc Mais recentemente, a partir do ano passado, do nosso segundo congresso latino-americano de óbvios e próteses Nós firmamos um convênio com a Sociedade Internacional de Óbvios e Próteses, a ISCO E trabalhamos em conjunto com eles Hoje, basicamente, a Botec tem três principais frentes de trabalho, de luta A principal é justamente a busca da regulamentação da profissão Uma profissão que está presente no Brasil há mais de 100 anos Um profissional que, acredito que todos concordam, tem uma participação importante na reabilitação das pessoas com deficiência Então, as pessoas que empenham a depender de uma órgão de uma prótese ortopédica O profissional, o protesista e o ortesista tem uma participação importante E ele sequer tem uma profissão no Brasil Desde 2005, nós temos um projeto na Câmara dos Deputados Que busca regulamentar essa profissão para que tenhamos conselhos federais, conselhos regionais Para que essa profissão, como as demais, sejam regulamentadas, fiscalizadas, incentivadas e comentadas Mais recentemente, adquirimos uma outra frente para lutar Porque, em uma das primeiras ações do plano Viver Sem Limites Eu acho que talvez o governo federal tenha cometido um lapso E esqueceu-se de que órteses e próteses também são tecnologia assistiva Porém, o primeiro progresso do Banco do Brasil não contempla as órteses e próteses Então, a gente tem perturbado bastante nosso amigo Fernando ali E demais integrantes do governo No sentido de fazê-los lembrar, como nossos amigos diziam aqui É importante que isso seja divulgado, né? Que todos saibamos, inclusive o governo saiba Que também as órteses e próteses são tecnologia assistiva Então, seria importante que tivessem, né? Sendo contempladas com essa primeira ação Mas hoje, hoje a gente veio mais especificamente falar De uma outra luta da Botec e agora também da ISCO Brasil Que é a respeito da lei de concessão de órteses e próteses no Brasil Que, a meu ver, o que nós defendemos em relação às órteses e próteses É... vai se aplicar também a diversos outros itens de tecnologia assistiva Hoje, qual é o modelo de concessão de órteses e próteses, né? Tem-se falado muito aqui em fomento da pesquisa Fomento da indústria Mas, de que forma esse fomento acontece? De que forma esse mercado é incentivado, é fomentado? Hoje, em termos, assim, bem práticos e simplificados Nós temos basicamente boas formas de concessão Desse tipo de tecnologia assistiva, as órteses e próteses Um que é pelo modelo do SUS E o outro que é dotado pelo INSS Forças Armadas e outros órgãos governamentais O modelo do SUS O modelo do SUS, basicamente O paciente se dirige a um atendimento médico credenciado Para ser avaliado qual a sua necessidade Depois de avaliadas as necessidades É feita a atualização da órgão, da prótese ortopédica E o paciente é encaminhado a uma instituição credenciada pelo SUS Uma instituição filotrópica, normalmente Obrigado Obrigado Obrigado